Música Porque eu estudei muito nova, né? Então, assim, tinha todo um projeto de vida que eu tive que adiar. O casamento, a compra da minha casa. E eu tive que adiar por causa do câncer. E nunca imaginei. Música Nós somos mulheres comuns que o câncer de mama transformou em lutadoras. Mas o diagnóstico precoce nos fez, deu uma chance de vencer. Aí eu fiquei pensando que o Pai Sandu tem a mesma coisa que a gente. A gente tem uma torcida. É a nossa família, são os nossos amigos. Eles nos impulsionam, nos levam além para a gente poder vencer. Os times de futebol que apoiam uma causa dessa, e o Pai Sandu, principalmente, que é o nosso time do coração, dar voz a isso, dá um alcance muito grande da importância do diagnóstico precoce. Mas no início eu fiquei um pouco para baixo, mas depois tive força de vontade, apoio da família. E venci, eu tenho oito anos, que eu vou padecer o dia agora aqui mesmo. Então, amo. E só agradecer a Deus por tudo. Música Olá, Guerreiras Bicolores. Um clube vencedor é formado por uma torcida vencedora. Dentro de vocês existe uma força inesgotável, que com a graça divina, a vitória no fim está garantida. É disso que um clube vive e precisa. Vitórias. E por conta disso, o maior campeão da Amazônia faz um convite especial para as nossas guerreiras. Vocês estão convidadas para assistirem de camarote a estreia do Papão na Copa Verde no próximo sábado, com direito a um acompanhante. Ah, e devidamente uniformizados. Parabéns. Música A gente fala por tanta coisa, não é? É, é verdade. A gente não imagina que das coisas mais ruins a gente pode tirar. E eles falam coisas boas. Eu nunca tive matemática. Música Então assim, quando a gente recebe uma oportunidade dessa de compartilhar que um tratamento contra o câncer não quer dizer que você vai morrer, né? Você tem que ter força, fé e acreditar. E ter força e vontade, acreditar no grande, no Deus e no apoio da família, entendeu? Que tudo a gente tem. E sempre, sempre se cuidando, se tocando, se olhando. A importância de ter descoberto cedo foi primordial para o sucesso do meu tratamento. E dar voz a isso, a outras mulheres, as torcedoras do Pai Sandu, saberem que elas têm que manter uma rotina, de fazer seus exames, periodicamente. Porque se não fosse o diagnóstico precoce, talvez eu não estivesse aqui. Então se eu puder dar uma mensagem para as outras torcedoras do Pai Sandu, seja essa. Cria uma rotina para que os seus exames sejam feitos anualmente. Para você ter uma chance de ter a vitória que nós três estamos feitos. Música